Ó, eu tô hoje feliz porque eu cortei meu cabelinho E isso já me deixou mais tranquilo pra fazer esse vídeo, porque... Tô bem, tô bem Eu quero fazer esse vídeo com muito amor no coração Porque sei que muita gente vai acessar esse vídeo pra ver deixar ódio Então você que veio de cara nesse vídeo pra dizer Ai meu Deus, que absurdo Até a Bu ficou pistola aqui Tu ficou pistola? Ficou pistola com quem vem aqui e fica reclamando Mas se você veio aqui pra realmente ficar pistola Porque você não admite um homem trans numa propagação de dias dos mais Eu queria que você, por alguns minutinhos da sua vida Você respirasse fundo e só escutasse o que eu tenho pra falar nesse vídeo Só escutasse, tá? E eu vou tentar responder com paciência Paciência e amor no coração Eu juro pra você, paciência e amor no coração Então vamos começar, vou chamar a vinheta E aí? Seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi trazer um pouquinho Pra falar sobre esse comercial aí da Natura Muito polêmico, muito... Ai meu Deus do céu Não sei, me dá sono um pouco às vezes de ouvir umas coisas Mas vamos ter paciência e vamos aqui trazer informação pras pessoas O negócio é o seguinte Tão me mandando mensagem Não vou responder agora, tô ocupada Se fosse mozão, respondi agora Mas não é mozão, a gente está enchendo o saco Que? Tá No vídeo de hoje eu resolvi trazer isso Porque enfim, dia dos pais E todo mundo está surtando Porque o Tami está numa propaganda aí Ele é um homem trans Ai meu Deus, ele não é um homem Ele não, é um homem de verdade Ele não bate no microfone Ele não pode fazer propaganda em dia dos pais Eu juro que eu vou ter paciência Mas enquanto eu estou aqui pra conversar com vocês numa boa Eu queria lembrar vocês pra se inscrever no canal Se você veio aqui pra me xingar e tal E pra ficar pistola Se inscreve no canal pelo menos Não? Tá Mas se você está aqui porque você me ama Você se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o sininho ativado Lembrando vocês que a gente está fazendo live diretão Praticamente todas as noites De segunda a segunda sexta Às oito horas da noite está rolando live no canal, tá? Então marca aí no reloginho E não esquece também que tem vídeo no canal Três vezes por semana E o YouTube às vezes não manda uma notificação Porque como eu estou fazendo live ele diz assim Tá, cansei de mandar uma notificação Se vira E aí realmente tem que me virar E vocês tem que conferir o canal sempre pra ver vídeo novo Que bacana, né? Não esquece também aqui na descrição do vídeo De apoiar a minha campanha aí do Catarse Pra eu conseguir o meu PC Clique aqui na descrição do vídeo Pra me seguir nas redes sociais E vamos começar esse vídeo, tá? Ai, Deus do céu Vamos lá Tami Gretchen Tami Miranda Como é que fala o sobrenome? Falar o Tami Queria saber por que que incomoda, tá? Eu acho que tem uma coisa que é muito enraizada Na cabeça das pessoas e eu não tô aqui pra julgar Tô aqui pra vocês relaxarem Relaxa Relaxa um pouco, mano Relaxa Ó, faz assim um zoom Relaxa, meu Ninguém tá fazendo mal pra ninguém, tá ligado? Relaxa Sabe o que que eu tô falando isso pra você? Porque eu sou lésbica Porque ele é lésbica Durante muito tempo da minha vida Foi enraizado na minha cabeça Que tudo isso aqui que eu sou é errado, tá? Eu era contra feminista Pode pedir pro pessoal da minha cidade Pessoal da minha cidade Acho que me odeia até hoje Por causa dos comentários ridículos Que eu fazia quando eu tinha meus 16, 17 anos Achando que era ridículo mulher ter pelo no sovaco E tipo Júlia, calma a boca Então assim São coisas que incomodam a gente sem motivo Então eu tinha essa coisa assim Meu Deus Mulher não pode ter pelo no sovaco Aí você cresce Você amadurece E você para e pensa Qual é o problema? É mais prático Às vezes o meu sovaco tá peludão E meio tipo Relaxa Fica de boa Tu tem quanto pra pagar? Tenho Tem boleto vencido? Tenho Então deixa as pessoas serem felizes Se não estão te incomodando A mulher com pelo no sovaco Tá te incomodando? Ai, mas eu sei Não, me diz Isso interfere na tua conta Do final do mês? Não Então deixa a mulher ter pelo no sovaco Foda-se Ai, eu tô tendo paciência Tô tendo paciência Vamos continuar Eu nem vou entrar na causa de militar De mostrar pra vocês O quanto é ridículo o homem Ser aceito com pelo no sovaco A mulher não, tá? Não vou entrar nem nesse caso Só tô conversando com a linguagem de vocês E dizendo assim Meu Relaxa Segue a tua vida E aí vem o caso do Tâmina Propaganda Natura Diz uma coisa O Tâmina Propaganda Natura Interfere na tua conta do final do mês? Não Interfere nos boletos que tu tem que pagar? Não Então relaxa Mano Só fica de boa Ninguém tá atrapalhando a tua vida Ninguém tá tirando o dinheiro do teu bolso Ninguém tá destruindo a tua família Ninguém tá fazendo Só tem um homem trans numa propaganda de dia dos pais Então relax, bro Realmente é muito simples Atrapalha na tua vida? Não Paga os teus boletos? Não Então relaxa, cara Por que tu tem que se incomodar com isso? Se tem gente feliz com isso Deixa as pessoas ser felizes com isso Poxa O que é? Tá, agora vamos pra causa militante Tá Óbvio que chegaria o momento militante, né? Fica beleleila leila Por que eu quis falar da Ana Júlia do passado Que é lésbica Que eu sou lésbica E eu tive um passado aí muito horrível E eu quero falar pra você Que tem ódio dessas coisas Falar assim, ó Eu tive muito preconceito durante a minha vida Porque eu fui criada assim Você é preconceituoso porque você foi criado nesse mundo, entendeu? Você foi criado nisso E eu, de pessoa que já foi preconceituosa sendo lésbica e sendo mulher Essa pessoa aqui Quando eu tinha isso na minha cabeça Era muito ódio no coração Minhas costas doiam porque eu não relaxava na vida A gente alimenta muito ódio O ser humano, ele tem uma coisa de alimentar o ódio A gente se identifica muito com o ódio Quando a gente alimenta isso é ruim, cara Na moral, é ruim Pega a sua cabeça Foca em melhorar a tua vida, entendeu? Foca nas pessoas que tu ama Ama as pessoas, sabe? É ruim ter ódio no coração Quero ódio no coração Na moral, véi! Aí a gente entra pra parte militante porque assim Eu já falei pra vocês que a gente precisa aprender muito com o animal, né? A gente tem a natureza E ensina muito pra nós E a gente tem mais não aprender com a natureza Eu falei pra vocês dos pinguins Os pinguins Que se junta pinguim macho com pinguim macho Pra chocar o ovo Porque as vezes a pinguim fêmea vai lá Morre quando vai caçar E eles precisam de dois pinguins Daí você junta dois pinguins machos E um dos pinguins machos faz papel de mãe Você viu eles incomodados? Não, cara Porque o pinguim tá de boa Ele só quer chocar o ovinho dele Eles vão lá bonitinho Se abraçam Tudo se esquentam Naquele frio, tá ligado? Eu duvido Que se tu tivesse que enfrentar aquele frio Chocar o ovo Pra continuar a tua espécie Tu não ia tá perdendo tempo Enchendo o saco Porque o Tami tá fazendo propaganda E dia dos pais Tá? Isso é falta do que fazer Minha mãe já dizia Vou botar Mandar todo mundo pro Ártico Pra ter que sobreviver junto com os pinguins A prender com o pinguim na marra A viver em sociedade Que os pinguins Ninguém tá reclamando Tão lá tudo abraçadinho Bonitinho Ninguém tem masculinidade frágil lá, não Tão tudo abraçadinho Tudo juntinho Chocando o ovinho deles Se é macho, fêmea Se é fêmea Foda-se Eles têm que sobreviver Tem tio e tia Que vira pai e mãe Que vira pai e pai Que vira mãe e mãe Tem avós que são pai e mãe Porque a mãe e o pai abandonam E quantos casos de crianças Que não tem o pai no registro A gente sabe o quanto é isso Mas vocês tão preocupados Com o Tami na propaganda da Natura Ó, meio tempo E eu sei que muita gente Vai vir aqui na descrição E vai fazer o seguinte comentário Que é o que eu mais vi No negócio do Tami Tá? Você sabe que teve um caso De um casal de duas mulheres Que matou o filho E esquartejou o filho de nove anos Tipo, uma coisa horrorosa Aí muita gente vai lá E fala isso Ai, vocês querem militar com o Tami Na propaganda da Natura? Mas ninguém fala Do casal de lésbica Que matou o filho Gente, deixa eu te falar Uma coisa pra vocês O fato da pessoa ser LGBT Trans, pan, etc Não imuniza a pessoa De ser uma pessoa cruel Entendeu? A gente não é imune De ser ruim Posso listar pra vocês As minhas ex Sério mesmo Vocês demônios O fato de ser gay Hétero Ciso Isso não influencia No caráter Vocês têm que parar De associar características Com o caráter Não é porque uma pessoa Tem a pele negra Que ela vai ser bandido Como muita gente Ainda preconceituosa E racista associa A gente tem que parar De associar características Com o caráter Pelo amor de Deus Eu sei que as duas palavras São parecidinhas E gente que tem Uma cabeça um pouco Associa o caráter Acho que é a mesma coisa Então não Não é a mesma coisa Tá? Vamos lá Não é porque o seu pé É 36 Que você vai ser Uma pessoa ruim Não é porque o seu pé É 38 Que você vai ser Uma pessoa melhor Do que a pessoa Que tem o pé 36 Ou vice-versa Não é porque a sua mão É desse tamanho Que você Não Porque a sua mão É desse tamanho Tem grande possibilidade De você ser sapatão Mas não vai a caso Vocês têm que parar De associar características A caráter Tá? Não é porque Pode ter um pai trans aí Um homem trans Que é um pai horrível Mas não é o caso Só tão botando uma pessoa ali Numa propaganda Que é uma pessoa boa Uma pessoa do bem Que tem uma família legal Que tá feliz E tá ali fazendo propaganda De Jesus Paz E aí? Qual o problema? Ai não me representa Tá, mas representa Outras pessoas Aí a gente vai entrar agora Pro assunto que eu gostando De falar nesse canal É empatia Empatia O que é empatia? Se colocar no lugar do outro Por que a gente tem que se colocar No lugar do outro? Porque nós vivemos em sociedade Falar pra você Se você viver numa ilha isolada E não ter contato com mais nenhum O ser humano é bem provável Que você morra O ser humano precisa viver em sociedade Se a gente não precisasse viver em sociedade A gente não teria continentes A gente não teria países A gente não teria leis Se a gente não precisasse viver em sociedade Todo mundo ia ser homem Todo mundo ia viver sozinho Ninguém precisava viver A gente precisa viver em sociedade Porque o ser humano Necessita de contato com outros seres humanos Se não a gente morre Você não tá enlouquecendo a quarentena Não aguento mais a quarentena Você tá entendendo Que a gente precisa viver em sociedade Caramba Precisa viver em sociedade Como um item básico Para a sobrevivência humana Precisa pensar em harmonia Como vem a harmonia nessa sociedade? Hã? Respeitando os outros? As pessoas não tão fazendo mal pra ninguém, por que a gente não pode respeitar os outros? Por que não pode respeitar os outros? Aí a gente vai pra um lado que, eu nem vou entrar muito aqui, mas a gente vai pro lado do preconceito, que aí tem uma coisa muito histórica, que o lance do preconceito, o lance do machismo, o lance do patriarcado, o lance do preconceito racial, o lance do preconceito com sexualidade, transfobia, tudo isso vem num jeito de uma supremacia, querer ter poder e controle e meio que dar medo numa minoria, pra ter um controlezinho aí. Porque o ser humano, por mais que ele esteja bem avançado, ele tem um pensamento pré-histórico, que ele acha que, se começar a ter casal homossexual, a espécie vai acabar. Enquanto isso, a gente tá sendo uma praga no planeta, que não parte de se reproduzir. E daí eu já penso que os homossexuais, na verdade, são meio que um instinto, que a natureza de ser, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser humano, vamos botar gay nesse mundo, porque eu não aguento mais ser humano se reproduzir. Aí surgem os casais gays e nós adotamos vários animais. Mas eu queria muito falar pra vocês sobre esse lance de entrar em harmonia em sociedade e de ter empatia. Por que a gente não pode ter empatia? Por que a gente tem tanto essa coisa de associar sexualidade, de associar características a uma coisa relacionada ao caráter? Ah, porque ele tem uma cor de pele assim, o assado ele vai ser bom, ele vai ser ruim... Cara, tipo, parem com isso! Pelo amor de Deus! A mesma coisa que eu checar pra vocês é, tipo, falar... Gente, meu pé é 36. E por causa disso, sou uma vergonha, uma abominação pra sociedade, porque meu pé é 36. Eu com certeza vou ser um ser humano horrível, porque meu pé é 36! Você entende que não faz sentido? Porque o pé 36 é uma característica, assim como a cor da sua pele, assim como a cor dos seus olhos, assim como a sua sexualidade, assim como a sua identidade de gênero. Essa é uma fuck característica! Você ser bom ou ruim vem, sei lá, cara, do berço? Vem do seu caráter? Vem da... a famosa que eu falo sempre porque é empatia! Muita gente que vem me falar assim, ó... Ai, meu Deus, agora o Tami tá na propaganda da Natura como pai, e agora ser hétero, cis e branco vai ser proibido! Vai ser ilegal, vai ser errado ser hétero, cis e branco! Até a burra osnou proibido! Ó, ela ficou estressada já! Calma, filha, eu já vou explicar! Eu sei, é insuportável, mas eu vou explicar! Agora vocês vão ter que esperar ela se acalmar, porque ela se incomodou! Ela não gostou! Vou explicar isso com muita paciência! As pessoas acham que a gente colocar minorias, né? Vamos dizer minorias? Vou colocar pessoas que geralmente não estão inseridas na mídia, é excluir outras! E daí eu falei, tipo, não, é o contrário! A gente tá literalmente incluindo todo mundo! Vamos lá! Literalmente incluindo todo mundo! Você que é hétero, cis, branco, homem, mulher! Você que é LGBT, que é trans, que... A gente está literalmente incluindo todo mundo! Ninguém tá excluindo ninguém! Ai, mas ele não me representa! Tá, mas representa outras pessoas! Outras pessoas que, tipo, gostam de ser representadas! Outras pessoas que querem fazer parte dessa sociedade! Porque essas pessoas também pagam imposto! As pessoas também têm boleto pra pagar no final do mês! Essas pessoas vivem sob as mesmas regras que você vive! Então elas querem ter o direito de aparecer em todos os meios também! Por que que ela não pode? Vamos lá, galera! Empatia! Viver em sociedade e respeitar o outro! Tami tá fazendo alguma coisa de ruim pra você! Tá incomodando? Por que que tá incomodando? Para e pensa! Por que que ele tá me incomodando? Por que que ele tá me incomodando? A vida inteira, eu sou um homem hétero, cis, branco, blá, 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 blá... Eu fui representada em todas as propagandas possíveis! Por que que eu vou me incomodar agora que numa propaganda, depois de séculos e séculos, aparece um homem? Por que que eu vou me incomodar? Para e pensa um pouco! Por que que você não pode ficar de boa? Para e pensa assim, olha que legal! Todo mundo está sendo incluído no mundo! Que bacana! Que bacana, cara! Qual é o problema? Eu sempre soube que eu sou lésbica, sempre soube que eu era lésbica, desde pequena! E por não ter nada na mídia que mostrasse isso, eu achava que eu tinha alguma coisa de errado e eu me torturava por dentro! Eu tinha vontade de me matar! Quanta gente tem vontade de se matar, cara! A gente fica numa agonia! Eu fico assim, qual é o problema? O que que tem de errado comigo? Por que que eu não consigo gostar daquele menino que nem minhas colegas gostam? O que que tem de errado comigo? A gente vive numa angústia! Para e pensa um pouco! Você não viveu essa angústia! Você já teve angústia na vida? Já ficou incomodado com alguma coisa assim que fazia parte de você? Sei lá! Vamos falar a linguagem de algumas pessoas! Você tem o pinto pequeno! Você passa a vida inteira numa angústia porque você nunca vai conseguir ficar com nenhuma mulher porque você tem o pinto pequeno! Aí, durante todos esses anos, sociedade e escola acha quem tem pinto pequeno! Porque o pinto pequeno é isso! Porque o pinto... Porque só quem tem pinto... E você fica assim, cara! Como eu queria ser aquele cara do pintão grande que aparece nos filmes pornô! Né? Que é representado! Mas o meu pinto é pequeno! Digamos! A representatividade do homem com pinto pequeno começa a parecer assim! Tipo, todos os filmes pornô é tudo com o homem pinto pequeno! O homem de pinto pequeno agora vai ser enaltecido! E eles vão mostrar como o homem do pinto pequeno pode dar prazer! Sim, tanto pra roupa quanto pra mulher! O homem de pinto pequeno, ele pode sim ser o cara! E que realmente pode, né? Eu não vejo motivo pra não ser! Mas vamos dizer que você teve o pinto pequeno a vida inteira! Isso não tem como mudar o pinto pequeno! Assim como eu não tinha como mudar o fato de gostar de mulher! E de repente, quando eu tenho lá meus 15, 16 anos, começo a ver filmes clichê lésbicos! Mano, que legal, cara! Eu vou me identificar! Aquela angústia vai sair de mim! Cara, tipo, é normal! Olha ali! Eu posso ter uma vida como qualquer outra pessoa! Isso é uma característica! Aí você que tem o pinto pequeno! Você sempre assistiu lá os filmes pornô com os caras com os pintão! Aí você vai lá e assiste o filme e tem um cara com o pinto pequeno! Top pra caramba, mano! E daí você fica, mano, ali uma característica minha sendo enaltecida! Eu posso ser feliz sim com o pinto pequeno! Você não vai se sentir representado? Eu acho que agora... Cara, eu acho que agora eu consegui entrar na cabeça deles! Eu acho que agora eu entrei... Acho que agora tu entendeu, né? É isso aí, cara! Então é isso aí! Vamos enaltecer os trans! Vamos enaltecer os LGBT! Vamos incluir a galera e vamos incluir o homem de pinto pequeno! E é assim que a gente vai mudar o mundo! Eu juro que eu tô bem! Tá, mas falando sério... Você entende que são características? Que essas características devem ser incluídas e não excluídas? Não é porque você tem a pele escura que você deve ser excluído? Não é porque você é cis, hétero, branco, homem... Você vai ser excluído porque outras pessoas estão sendo incluídas! Muito pelo contrário! Nós estamos incluindo pessoas! Incluindo pessoas, ok? Que bom, cara! Que bom que estamos incluindo pessoas! Que bom! Eu espero que eu esteja sendo bem interpretada! Eu espero que vocês tenham entendido a moral da história, tá? Mas que eu quis realmente falar na linguagem de certas pessoas! Porque vocês sabem que se resume em rola! Tem pessoas que só entendem rola! Não entendem mais nada! Só rola, 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 rola! Então eu tô explicando através de rola! E assim fica bem entendido! Maravilhoso, né? Ok, então! Um beijo bem grande! Se inscreve no canal! Não deixe de se inscrever! Confere a descrição do vídeo! E vamos comprar Natura! Bye, bye! Tchau!